Te amo, Deus A Tua graça nunca falha E Tu tens me segurado em Tuas mãos Do momento em que eu acordo Até eu me deitar E cantarei a bondade de Deus Tu tens sido tão fiel Tua bondade não tem fim Senhor, com todo o meu respirar Eu cantarei da bondade de Deus Com Tua doce voz Me guiaste pelo fogo No escuridão Sei que perto estás Sei que és o meu Pai E que amigo és Eu vivo na bondade de Deus Tu tens sido tão fiel Tua bondade não tem fim Senhor, com todo o meu respirar Eu cantarei da bondade de Deus Tua bondade não tem fim Tua bondade me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti Eu Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, Senhor 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 Eu me rendo a Ti Eu Te dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá, Senhor 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 Tua bondade não tem fim Senhor Senhor Com todo o meu respirar Eu cantarei Eu cantarei A bondade de Deus Tu tens sido tão fiel Tua bondade não tem fim, Senhor Com todo o meu respirar Eu cantarei na bondade de Deus Eu cantarei na bondade de Deus